Nossa, sou meio errado Ok Ô louco, tá no meio da banana Tá no meio da banana Olha isso gente, a gente volta que isso é realmente Você pode me apoiar com o código CACABALAMARI Na loja de itens Só digitar e prontinho E se você quiser itens mais baratos Usando o código CABAMI na loja Louga Você ganha um desconto show de bola E poderá sair ostentando com seu carrinho Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal Muito obrigado, é nóis Bom galera, Cacaba, meu nome aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo O canal de Rocktee, galera, nesse vídeo aqui estamos Para jogar naquele modo lá Feito pela Crazy Potato Vou deixar o Twitter dele aí na descrição Na qual a gente vira objeto E dessa vez chamei o Wayne para a gente fazer um x1 E a cada gol O nosso objeto vai mudar Então a gente vai começar com aquele carrinho lá que tem pernas Marcou o gol, vai para outro Marcou novamente, mudou de novo E assim vai indo Ganha quem passar por todos os objetos primeiro Se não me engano são mais de 10 objetos Por aí E cara, espero que vocês gostem Não se esqueça de like De se inscrever Que ajuda muito o canal E bora aí para a partida Bora lá aí Wayne, vai Vira aí um carrinho com pessoa, mano Aê Só vamos, hein, mano Vai tomar um a zero já Se eu tomar Se você tomar gol Eu já mudo de carro, mano Já mudo de carro É, mudo de objeto, mano Mas aqui a galera já viu em um vídeo Então O Wayne ainda não tinha testado isso Eu acho que eu vou tomar o gol Não, errou Eu não consigo voar Vai, 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 vai Caraca, que da hora é isso, velho É agora, hein, Wayne, né Ó, dominei É não Ai, meu Deus É difícil de ver, mano Qual é a hitbox disso, cara? É a hitbox mesmo do negócio Do objeto Tipo, não tem uma hitbox específica O negócio é doido, né? É muito legal, velho Ai, calma Ai, não entrou Eu quero fazer logo esse gol Pra mudar Opa, é agora Não é Não é, não É sim Boa, boa, boa Marcou a zero Vai mudar meu carrinho agora, mano É isso Agora eu sou uma banana, velho Meu Deus Se você marcar gol Você vira uma banana, mano Olha isso Meu Deus Ai, ganhei Caraca, que da hora, mano Ele dando pulinho, velho Sai, ué, né Isso aqui tem uma hitbox de banana Literalmente, mano Isso como é bizarro Ai, que da hora, velho É o carro banana, mano Ó Não, eu dei pra aqui Ai, eu errei Eu errei, mas entrou Tá ótimo É, ué 2 a 0, hein Caraca, eu dou nada Sou um avião agora, mano Eita Aê, ué Nossa, tá difícil Ai, ai Nem vai valer, mano Nem testei o avião direito, mano Pronto, voltou pra 2 O cara é ando aqui, que off, mano Eu vou retão Aí, boa Mano, olha o meu zic da hora, mano Não, 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 não Não, eu não consegui Nossa, que sorte Tem Caraca, vai fazer o aéreo? Oh, eu achei que você ia fazer aéreo Eu entrou direto, mano Nossa, mano Achei que ia voar, mano É, um avião Agora eu sou uma bikezinha, ô, hein Sou uma moto, mano Caraca, mano Uma bike não, uma moto, literalmente Não sei porque eu falei bike Tinha que ter moto, velho Motocicleta, mano Nossa, é difícil, velho Nossa, quase Olha isso aqui que bizarro Nossa, que da hora Tem a carinha do flop ali Ai, eu vou conseguir Ai, eu não consegui defender, mano Quase O Eden vai virar uma banana agora Que eu cliquei um para o lado de novo Vira uma banana Será que se eu deixar a banana no meio do meu carro Ela fica a bola parada? Não sei, mano Acho que deve ser difícil fazer isso, provavelmente Ah, nossa Ih, fez contra Não, 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 não Eu já vou para o próximo, mano É isso Caraca, eu quero pegar essa motinha aí, velho Ah, agora eu sou um trator, velho Nossa, ele é meio pesado, parece Demolido Amassado Mas a banana é leve, velho Caraca, o trator é legal, hein O trator é da hora, mano Levantei aqui um aéreo Ai, estou zerado Ai, conseguiu dar um toquezinho Nossa, defendeu É que a banana é bizarro, viu Acho que a banana é mais difícil do que o carrinho com... Com... com perna É Eu acho Ai, meu Deus Ah, não dá para pegar com a banana Não dá, mano O T-Bugs é muito esquisito, velho Isso aí, né? Valeu, mano Ah, valeu Ó, o Pint Ah, é Nossa, foi para fora e foi bem meh Eu vou pegar a bola com a banana Nossa, sou meio errado Ok Ô, louco, tá no meio da banana Tá no meio da banana Fica... olha isso, gente Aí de bom que você realmente... Eita, pera que você passou Mano, olha isso, fica mesmo, cara Que legal, você agora consegue parar Ela continua... parece que ela atravessa um pouquinho Muda aí, muda aí Acho que agora você vai de avião, hein Cara, não... Que doideira, não tinha notado isso Nossa, o avião é amarelo Você me... Ô, foi Ah, não... Quase que eu defendo, velho E agora eu vou virar o que, será? Agora é só uma bicicleta, mano Agora sim eu sou uma bikezinha Nossa Eu vou fazer com a viola legal, hein Nossa, ela é muito fina, mano A T-Bugs, tipo, de lado dela É muito fina Tipo, muito mesmo Será que dá para fazer o aéreo? Oh, logo Não dá difícil Oh Achei que você ia Deixa eu dar direto Para a parede de bikezinha, mano Oh Oh, tem que pegar a literação aí no meio Oh, ah Ah, também Erra, 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 erra Nossa, mano Quase que eu não chego, velho Que que você é agora? Não sei, troca aí É a moto? É a moto? Ixi, moto versus bike, hein Ela tem simula de champ, mano Motorzinha versus bike Parece que o meu motor chegou mais rápido do que o carro Acho que é por causa do motor, né 125 cilindrado Mas você vai ver Ela é muito fininha A bike é pior, mano Agora ela é fininha mesmo Nossa, olha isso Ela cai para um lado Nossa Muito difícil Esse aqui eu vou empacar, gente Gente, no próximo dia Eu pretendo trazer também vídeos, né Jogando com cada um desses objetos Tipo, uma parte só de motinho Isso é da hora, mano Nossa, que chute Opa, disparei, ué, né Não, não, não Vai Troquei, troquei Toda vez eu estou recebendo espalha do próximo veículo Se não me engano vai até 10, hein, mano Agora eu sou um carro, mano Eu não lembro o nome desse carro, véi Carrinho clássico, aí Ué Que carro é esse? Tá aparecendo um... Ah, eu não lembro do nome do modelo, pô Ah, eu sei, qual é Oh Mano, que da hora, véi Escapa de edição Carrinho assim no jogo, hein Oh, esse carrinho Parece um golzinho quadrado É, então Ah, eu sei que carro é esse, véi Mas eu não vou lembrar do nome Meu tio teve um A gente chamava de Xebinha E você vai tomar o golzinho dele Ih, rapaz Opa Lascou Lascou Erra, erra Cheguei o Einer Ah Bush, Bush Ué, minha moto não quer virar Eu não peguei o Bush, mano, também E agora eu estou quebradaço Vou pegar reset com a moto Ah, eu passei Não dá não, já pensou, véi E aí, eu vou aí, né E aí, beleza Beleza Ah, agora você está de carro O carro é de boa Nice, defendeu Opa Sobrou Opa Vai ver o por aqui Nossa, lascou Errou Não É, mas eu vou tomar, pô Eu estou escutando meu microfone Fazer um barulho de moto aqui, cara Sério Passar uma moto aqui E eu estou de moto Ó Agora eu sou um tênis, mano Acho que mais três gols eu ganho, hein, Weiner Que ainda tem a pá Tem... Ih Nossa, é um tênis O tênis não marcou, mano É um tênis Caraca Ó, essa moto é difícil, véi Ó, agora eu sou o skate, mano É, Weiner Depois do skate eu sou a pá Depois eu sou o carrinho de cachorro quente, mano Meu Deus O carrinho de cachorro quente, quer ver Nossa, errei o opening Nossa Não, mano Mano, não tem como calcular o chute, véi Ele está pagando vários openings com a motinha Uma motinha difícil, mano Ai, consegui sair da moto, mano, finalmente Boa, boa A hitbox é muito esquisita Tipo, não é esquisita É uma hitbox de moto mesmo Tipo, é muito... Fina, meu É facinho de errar Você não tem muita noção Ó o trator Uh Tatorzão Vai que o skate não vai quebrar o meio, mano Vai quebrar o shape, né É Nossa Ele bateu Tão esquisitinho que save você fez agora Ai, 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 ai Não, você fez chutar bola Sai Deu o boost Eu tentei roubar o boost Vem Opa, passou muito Opa Não, não vou conseguir pegar Ué, tu errou o boost Vai, 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 vai Não, pô, tudo calculado Ah, lascou Tomei Eba Caiu no meio, mano Não tinha como pegar Ah, não, Kaká Ah, não Se é a bicicleta Eu sou a bicicleta, mano É pior que a bike, mano Boa sorte Não Opa Vamos de pá Não Vamos de pazinho, mano Isso aqui é difícil, mano Ai, será que dá pra fazer grau, mano? Então, né Enfim, né Agora só pá, mano Só vou dar pasada em você, tá Ó Pasada Ah, errei Errei Não tem nem como, mano Caraca, eu ando de costas de bike, mano Ah, agora eu sou o... É... Fiat 500 Ó, pasada Ih, tomou a pasada pro gol, mano Não tem nem como Mano, eu tô com o carro, mano Que tristeza O Enerson, marca o gol acaba, hein Tô com o último carro, mano Nossa, ele é gigante, mano É o carro do cachorro quente, mano Nossa, ele é pesado pra encostar uma bola Ai Ai, o Enner errou também Eu tô zerando Dá tempo Vou pegar o Bush aqui Nossa, o Enner ajeitou Não Você me chutou Sério? Ai, errei Aham Nossa Meu O Bush Saiu o Enner Não, não 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 Vixi, agora vai tomar... Mano, ele é muito pesado Tipo, parece que ele é mais lento Não, eu vou tomar gol Vou tomar gol Não É isso, mano Acabou, velho Muito bom, velho Jesus Caraca, ele é um carro mesmo Tipo, tem janela Retrovisou, mano Sim, verdade Bom, último minutinho Eu vou aqui botar qualquer um Então, mas esses daí são os carrinhos Muito da hora Vou de aviãozinho Um pouquinho Depois eu vou pra tênis Mas o que você achou ainda Dos carrinhos, mano Mano, muito bom, mano Fazer um walldreck de avião Muito legal esse mapa, gente Esse carro descolou muito Eu quero pegar outro carro ainda Pode trocar aí Pode trocar, já acabou mesmo Deixa eu ver Eu quero ver o... Ó o tênis Ó o tênis é bizarro, velho Ô, Cacá, vem cá, vem cá Oi Ó o... O... Como é que fala? Esse aqui é o... É o... Ô, peraí, velho Ih, verdade, né, mano? O tênis em cima do... É, fica barato, pô É, fica barato, pô Tô parado, tô parado O cara quer meter o... Não fica, mano Ó o flip, mano Ó Ah, não fica Caraca, mano Muito legal fazer manobra de skate, mano É isso, mano GGzaço Muito bom, velho Gostei Meu, meu carro foi pra primeira pessoa ali, velho Gizarro Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Galera, valeu, falou É nóis Braço